Loli, mas meu nome é Lorena, mas pode me chamar de Loli. Eu fiquei muito honrada com o convite da produção do Festival de Moda Maranguape em dar essa oficina para vocês de automaquiagem. Fiquei mais feliz ainda com a quantidade de inscritos, que eu nem pensei que a gente fosse chegar mais dos 55, eram 55 vagas, a gente está com muito mais que isso. E é assim, a nossa oficina de automaquiagem vai funcionar da seguinte forma. Vão ser quatro dias, quatro encontros aqui nesse mesmo horário, de 10 às 11. Cada dia será uma técnica diferente. No último dia, a gente vai ter uma aula bônus, que é na sexta-feira. Vamos recapitular algumas coisas das aulas anteriores e vamos fazer um bate-papo. Vamos falar da profissão, vamos tirar dúvidas. Vai ser uma aula mais dinâmica, digamos assim. Tá certo? Então, é interessante que vocês, durante esses três dias, vocês anotem bastante as dúvidas para no último dia a gente fazer uma aula mais dinâmica e conversada, para a gente esclarecer bastante o que ainda restar de dúvida de vocês. Deixa eu só ajeitar essa luz que está muito amarela. Só um instante. Pronto, melhorou. Estava muito amarela. Certo? Então, eu posso começar aqui, né? Eu não sei como vai funcionar a questão das perguntas. Eu não sei se vocês vão digitar ou falar. Tu pode me dizer, Vitor. Não estou ouvindo ninguém. Estou me sentindo solto. Opa, perdão. Estava mutado. A decisão é sua, no caso. Existe a ferramenta aí de levantar a mão, para caso todos desejem levantar a mão, e aí você para um momento para poder responder as perguntas. Vê quem está com a mão levantada e vai respondendo uma a uma, ou você pede para ir falando no chat e aí você vai parando para responder. Eu acho melhor no chat, tá, gente? Porque se for ficar no áudio, vai ficar muito e vai ficar mais difícil de responder. Tá certo? Vitor, e se eu não conseguir ver alguma pergunta, por favor, se tu ver, tu me informe. Lorena? Oi. Oi, pode falar. Lorena? Oi, estou ouvindo. Está conseguindo me ouvir? Estou, sim. Pronta, porque a conexão caiu aqui. Isso acontece, né? Normal, quando eu entrei também caiu. A minha conexão caiu aqui, mas eu consegui retornar. Já está tudo ok, né? Já podemos dar início, até porque já são 10 e 11. Sim, vamos iniciar já. Pois é. Então, em respeito com quem já está aqui, a gente vai dar... Exatamente. Então, era isso que eu ia propor para você. Estou tentando aqui abrir o teu currículo, mas também está complicado. Aí eu queria, assim, Lorena, só para as pessoas conhecerem um pouquinho da Lorena, falar um pouquinho do que tu já fez, né? Do teu trabalho. Certo. E pode assumir. A tela é sua, a oficina é sua. Pronto, gente. De novo, para quem não me conhece, eu sou a Loli Lorena, só que conhecida mais como Loli Abreu. Eu sou maquiadora desde 2015, tá bom? Já trabalhei em vários salões com atendimento. Sou instrutora desde 2016, um ano depois de eu ter me formado maquiadora. Fui instrutora do Senac durante um ano e pouco. Dou muito curso VIP e trabalho intercalando sempre com atendimento. Eu nunca deixo de atender, porque é uma paixão. Eu amo, não deixo de atender de jeito nenhum. Só agora, né? Nessa pandemia que diminuíram os atendimentos. Mas é isso, sou instrutora e maquiadora, tá certo? E a gente vai começar agora, tá bom? Um passo muito importante para a durabilidade e acabamento da maquiagem é sempre a limpeza da pele, tá certo? Comece sempre com a limpeza. Então, eu sempre inicio com água micelar. Não é obrigado você usar essa marca. Você vai usar o que você tiver em casa. E lencinho umedecido ou algodão, tá bom? Ah, gente, outra coisa que é importante eu dizer para vocês é o seguinte. A aula de hoje vai ser uma técnica mais simples, realmente, para quem é iniciante, tá certo? Amanhã já vai ser um pouco mais avançado e assim sucessivamente. A gente vai progredindo nas técnicas, ok? E também para não fazer nada repetido todos os dias, tá bom? E vou mandando as perguntas de vocês, tá certo? Pode botar aí no chat que eu vou tentar aqui ficar de olho. Ó, tô começando com a limpeza. Limpa todo o rosto. Eu botei um pouquinho da água micelar no lencinho umedecido. Certo? Tá aqui meu cabelo. Gente, a imagem tá boa para vocês, a iluminação. Me respondam aí, porque se não tiver eu ligo mais uma luz aqui. Para mim aqui tá bom, tô vendo bem. E podem mandar as perguntas. Eu sei que esse momento não tem muita dúvida, porque é mais limpeza e hidratação da pele. Tá boa a imagem, né, Vanessa? Pronto. Se ficar ruim, vocês me falam, tá certo? Ó, limpei tudo, ó. Limpa também aqui no pescoço. Certo? Segundo passo é sempre a hidratação. Ai, Lorena, mas minha pele é muito oleosa. Eu não uso hidratante antes de maquiar. Você tá erradíssima. Erradíssima. Você tem que hidratar sua pele, independente dela ser oleosa, ou seca, ou mista. A pele, para receber a maquiagem e a maquiagem durar mais, ela tem que estar hidratada. Tá certo? Aí você vai adequar a sua hidratação ao tipo de rosto. Se você tem a pele oleosa, você usa um hidratante para a pele oleosa. Geralmente, ele tem uma texturazinha de gel, certo? Ele é mais sequinho. Se você tem a pele seca, você já usa uma hidratação mais pesada. Mas tem que hidratar. A hidratação é um passo fundamental para a durabilidade da maquiagem, tá bom? Nunca esqueçam. Pele oleosa é a falta de hidratação. Tá aí, ó, gente. A gente tem aqui uma esteticista falando para vocês. É isso mesmo. Às vezes, a pele, ela cria o óleo justamente para se hidratar, porque ela não está tendo hidratação. E um passo muito importante para a hidratação da pele, ó. Beber água, tá, gente? Já é o passo número um. Vou até beber aqui um pouquinho. Eu vou beber muita água, porque eu vou falar muito. Ó, vamos lá. Para começar com a hidratação da minha pele, eu sempre inicio com bruma. E uma que eu indico bastante é essa aqui, tá? Da La Make. Ó, você pode banhar seu rosto. Ela é muito cheirosa, gente. Pode banhar o rosto. Deixa secar aqui um pouquinho. Certo? Gente, manda as perguntas. Vamos interagir. Adriano está falando. Bom dia a todos. Bom dia, Adriano. Ó, segundo passo da minha hidratação. Eu não tenho a pele muito oleosa. Minha pele geralmente é normal. Nem é tão oleosa, nem é seca. Então, eu uso um hidratante mais leve. No caso, eu gosto de usar esse aqui, ó. Da Bruna Tavares. Que ele tem uma texturazinha de... De sérum. Geralmente é o que eu prefiro. Para mim, tá bom? Ó. Então, eu vou pingando aqui no meu rosto. E espalho com as mãos. Outra coisa que eu esqueci de falar para vocês. Sempre inicie a maquiagem com as mãos higienizadas, tá, gente? Álcool em gel direto. Não só pelo coronavírus. Você tem que estar sempre com álcool em gel. Nada de botar a sua mão suja na sua pele, tá certo? Você pode... A minha tá limpa. Você pode espalhar o produto com as mãos ou com o pincel. Quando eu tô fazendo cliente, eu espalho com o pincel. Com o pincel. Com a mão, não. Ó. Hidrata bastante. Ó. Hidrata bem essa região da olheira. Nossa olheira, ela é naturalmente ressecada. E geralmente ela craquela logo, né? Então, capricha aqui nessa hidratação da olheira. Tá bom? Até aí, alguma dúvida? Tá tudo ok? Porque aqui a gente já vai... Vou só esperar secar e a gente já vai iniciar a pele. A base. Vou dar um zoomzinho aqui. Lorena. Oi. Eu não tô inscrita na oficina, não, mas eu vou perguntar. Pode perguntar, porque às vezes a sua dúvida é a dúvida de outro. Esses produtos que você tá indicando, devido a essa questão da pandemia, não poder sair daqui de Baranguape, a gente consegue encontrar aqui em Baranguape? Consegue. Aqui em Baranguape, a gente tem duas lojas de maquiagem muito boas com entrega. Que é a IA Store e a Make Pro. Certo? E de Fortaleza, eu indico a Make, que trabalha com entrega. Que eu sei que também tem muita gente de Fortaleza aqui. Certo? Respondido? Respondido. Obrigada. Você não quer digitar aí, não, Angela? IA Store e Make Pro. Vou digitar. Pronto. Gente, vamos lá. Agora a gente vai começar a nossa pele, certo? Esse produtinho aqui que eu usei pra hidratar, ele já tem ácido hialurônico na composição. Então, ele também vai ser o meu primer, tá bom? Já que hoje eu não vou fazer, assim, nada muito elaborado pra noite. Se fosse uma maquiagem pra durar uma noite inteira, uma festa, aí eu viria com outro primer pra ajudar na durabilidade e dar uma alisadinha nos poros. Mas esse aqui também funciona bem, tá bom? Ó, essa é a base que eu vou usar, tá certo? Você pode usar qualquer base que você tiver em casa. Você só tem que se atentar pro tom da sua pele. Uma dica que eu dou pra você acertar o seu tom é você sempre aplicar a base nessa região aqui, do maxilar. Porque a sua base, ela tem que estar de acordo com o tom do seu rosto e o tom do seu colo, certo? Mais colo do que rosto. Porque se você vier com uma base do tom só do seu rosto, Geralmente, o nosso rosto é mais claro que o colo. Porque a gente bronzeia aqui o colo e passa o protetor solar no rosto, certo? Então, sempre se baseie por essa região aqui do colo, tá bom? Eu vou passar aqui um pouquinho pra vocês verem como é que é. Vou botar na placa. Vou vir aqui com o pincelzinho. Lorena, uma sugestão. Quando você falou da base, é importante dizer o nome da base pra que as meninas intérpretes puderem falar a base pras meninas que estiverem aqui, tá bom? Ouvindo as pessoas surdas. Tá certo, eu vou falar. Saber o nome da base que você tá usando. Certo. É porque, assim, base é muito particular. Essa aqui, ó, ela é a Luminous da SD Makeup, certo? Ela vende em Fortaleza, né? É uma loja que tem no Iguatemi. Eu só, eu só... Essa loja só tem lá. Eu não sei se tem loja online. Eu gosto dessa base porque ela tem uma cobertura média. Ela não é alta. E eu prefiro. E ela é iluminada. Ela é uma base que tem um brilhinho a mais. Ó, vocês estão vendo como tá exatamente o tom. Ó. Vocês estão conseguindo ver, gente? Me digam aí pra eu não ficar na dúvida. Por favor. Ó, vou botar mais na plaquinha. Que agora eu vou espalhar em todo o meu rosto. Certo? Certo? Se você quiser deixar a sua base mais fluida, um pouquinho mais emoliente. Que essa aqui, ela já é bem... Vocês estão vendo? Ó, que ela tá escorrendo. Ela é bem emoliente. Mas eu posso deixar ela mais fluida usando o diluidor. Certo? Esse aqui é da Suelen Makeup. Esse aqui tem na Make Pro. No estúdio Make Pro. Aí eu vou pingar aqui, ó. Essa base não precisa, tá? Fazer isso, mas eu vou fazer pra vocês verem. Eu pingo aqui duas gotinhas. Nem precisava tão. E misturo. Só achar aqui minha espátula. Ó, eu pego a espátulazinha. Gente, essa espátula, ela é de dentista, tá? Mas tem loja de maquiagem que vende já a plaquinha com a própria espátula. Ó, misturo aqui. Ah, e outra coisa. O diluidor, ele deixa a base mais resistente, tá? Deixa a maquiagem à prova d'água. Ó, vou usar um pincel Kabuki. Que é esse formatinho aqui. Tá certo, ó? Pra aplicar a base. Mas você pode usar uma esponjinha se for da sua preferência. Eu gosto mais de pincel porque eu acho mais rápido. Ó. E venho... Aplicando com batidinha, tá, gente? Eu vou ter que pegar um espelhinho. Porque eu não consigo ver direito no celular. Mas me digam aí se vocês estão vendo, tá bom? Pra eu saber. Eu acho que vocês podem dar zoom também no... Se tiver ruim de ver. Ó, eu não sei se vocês conseguem enxergar. Mas vocês estão vendo o brilho dessa base. Ó, ela não é nada mate. Ela é bem iluminada. Olha o vício dela. Por isso que eu gosto. Eu não sou muito fã daquela base super mate. Não tem brilho nenhum. Ó. Ó, vou aplicar em todo o rosto. Batidinha. A cobertura dela não é alta, tá, gente? Ela é bem média mesmo. Aí, se eu quiser uma cobertura mais alta. Eu venho com outra camada depois dessa. Mas não vai ser o caso. Vocês vão ver. Alguma dúvida até aí? Não tô vendo ninguém perguntar nada. 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 E na testa Eu vou ter que botar mais um pouquinho Porque acabou minha base Ó, na raizinha do cabelo Você pode esfumar, tá? Pra não ficar essa divisão aqui E o restinho que sobra No pincel, ó Você vem esfumando pro pescoço Pra uniformizar Pra não ficar só Aquela máscara só no rosto Então você sempre Dá uma puxadinha aqui pro pescoço Tá bom? Tá bom? O restinho que sobrou aqui na plaquinha Eu vou dar uma reforçadinha aqui na olheira Tá dando pra ver, gente? Direitinho Oi Eu vou colocar os endereços das lojas Com os Instagrams pra acesso Quem quiser conhecer, clicar, viu? Pronto Pronto, gente Tá aí Não esquece de botar a Lamey também, Ângela Que é em Fortaleza E as duas As duas de Maranguapa e a Lamey E a Lamey Pronto Show de bola Ó Essas batidinhas que eu fico dando aqui É pra dar acabamento É como se o pincel fosse a minha esponjinha Certo? O acabamento que você dá Com a esponjinha Eu tô dando aqui diretamente com o pincel Tá bom? Só umas batidinhas leves Pra tirar aquele riscadinho que fica do pincel Certo? Até aí alguma dúvida, gente? Tô achando vocês muito caladinhas Ó Com o pincelzinho pequeno de esfumar Eu venho aqui, ó No restinho da placa Só pra dar uma caprichadinha aqui na olheira Venho com o pincel menor Porque aquele é muito grande Pra alcançar aqui essa região Então por isso que eu venho sempre Com o menorzinho Certo? Dou uma esfumadinha aqui no bigode chinês Gente, o bigode chinês Ele é assim Um inimigo A maquiagem Ela sempre vai marcar Certo? No bigode chinês Nas linhasinhas aqui O que você pode usar pra amenizar É uma base mais fluida Tá certo? Quanto mais densa for a base Quanto mais grossa for a base Mais ela vai marcar no bigode chinês E nas linhas Tá bom? Então se você já tem muita linha de expressão Eu tenho bastante aqui Tenho aqui Na testa Então por isso que eu prefiro base mais fluida Porque não é que ela não vai marcar Ela vai marcar Só que ela vai marcar bem menos Do que uma base mais Mais densa Tá certo? Feito isso Agora a gente vai pro corretivo Eu vou usar essa base aqui Da Mari Maria Ela é uma base Tá certo? Só que eu vou usar ela como corretivo Porque a cobertura dela é muito boa Então eu amo usar ela como corretivo Esse tom que eu tô usando é o nude Certo? Ó Vou fazer aquela iluminação aqui Tá certo? Nas olheiras Aquele triangulozinho invertido E já vou aproveitar E passar também Na pálpebra Porque vai ser a minha base de sombra Você pode esfumar Com a esponjinha Ou com o pincel Eu vou esfumar com esse pincelzinho aqui Que geralmente é o que eu uso Pra fazer esses passos de esfumar corretivo Ele é da Real Techniques E eu só encontro ele na Cosbell Ou então no site da Sephora Tá certo? Ó Batidinha Como se fosse uma esponjinha A diferença é que é um pincel Ó Batidinha bem leve Esfuma bem Tá dando pra ver, gente? Porque às vezes eu baixo aqui a cabeça Eu não sei se vocês estão conseguindo ver direito Mas vocês têm que me dizer Ó Batidinha Ó Um ladinho esfumado E o outro eu ainda vou esfumar Dá sim Obrigada, Suelen Ó É muito importante Que nessa finalização aqui Você deixe bem esfumadinho Porque na hora da foto Se esse corretivo não tiver esfumado Ele vai aparecer a divisão Tá certo? Porque a foto Ela mostra todas as imperfeições da maquiagem Então você tem que ter muito cuidado Com os acabamentos Tá bom? Gente, se você não quiser Esfumar essa parte Com o pincelzinho Esfuma com a esponja Não tem problema Ó Batidinha bem leve Pincelzinho Pincelzinho pequeno E espalho O da pálpebra Também Até aí Alguma dúvida, gente Me digam aí Se vocês ainda têm alguma dúvida Não Volto com o pincelzinho da base Só pra dar acabamento Certo? Feito isso, gente Eu vou selar a minha pele O que é selar a pele? É usar o pó Geralmente eu uso pó translúcido Tá certo? Por ele ser mais fininho E marcar menos Nas linhas Eu não sou muito fã Do pó compacto Tá bom? Eu vou usar esse aqui Que é da Catarine Rio É o pó translúcido Rosado Certo? Mas você pode usar Qualquer um Da sua preferência Eu gosto dele Por ele ser bem fininho Tá bom? Vou abrir aqui Vou colocar um pouquinho Na minha tampinha Ó, coloquei aqui na tampinha Agora a gente vai Agora a Denise Você fez uma pergunta Oi, Denise Qual foi a pergunta dela, Angela? Que eu não vi Se não tiver corretivo Se não tiver corretivo Pode passar a base das pálpebras? Pode Pode sim Pode passar Não tá errado Inclusive, Denise Esse corretivo Que eu usei Ele é uma base Na verdade Ele é uma base Ele não é Um corretivo Só que como ela tem Uma cobertura Bem alta Então eu uso Tranquilamente Como corretivo Tá certo? Mas é uma base Ó, vou vir com a esponjinha Morena Morena, eu tentei achar o Instagram da Cefra Não consegui Da Cosbeb eu coloquei Mas Cefra eu não consigo Então bota Beleza na Web Que vende também esses pincéis Tá certo Beleza na Web Gente, a esponjinha Esponjinha mesmo de fofinha Certo? Aí eu venho aqui, ó Com o meu pó E vou selar Essa região da olheira Tá certo? O que é cobertura alta Média e baixa Denise, cobertura alta É aquela que cobre Todas as imperfeições Da sua pele Tipo, se você tem mancha Acne Ela vai esconder tudo A cobertura média E baixa Elas são coberturas Mais naturais Mais leves Elas servem Pra quem não tem Tanta Tanta mancha na pele Se você tem uma pele Que não tem muita mancha De sol Não tem muita mancha De acne Você pode tranquilamente Usar uma base De cobertura baixa Ou média Tá certo? Isso é muito do seu gosto Não tem uma regra Tá bom? Respondido Ó Vou vir aqui Com o pozinho Selando Aonde eu coloquei O corretivo Você pode pressionar Tá, gente? Ó Pro pó Ele tem que entrar Nas suas linhas Tá certo? Ó Vem aqui Pressiona Ó Tá vendo? E agora Eu vou usar O restinho Que sobrou aqui Ó Em todo o meu rosto Pra selar Todo o meu rosto Pra ele não ficar Grudento Porque assim O nosso clima Aqui no Ceará Ele não permite Que a gente use Só base Quando dá assim Uma hora Que você tá na rua A sua base Vai começar a derreter Então a gente Precisa usar um pó Pra garantir Que a sua base Dure mais Tá certo? Se a gente morasse Num clima frio Dava super certo Mas aqui no Ceará A gente não dá É impossível Então tem que ter um pozinho E eu gosto Do pó translúcido Solto Porque ele garante Muito mais Essa pele Que essa pele Dure mais O pó compacto Eu já acho Que ele não Ele é meio termo Ele não vai me dar Tanta durabilidade Não vai deixar Minha pele tão sequinha Por isso que eu prefiro O pó translúcido Ó Venho com o pincel Fofão Assim ó O pincel de pó Mesmo Normal E venho Aplicando No restante Do rosto Eita Vocês estão vendo O pó Voando aí Ó Ó Aplico no restante Do rosto E vou varrendo Certo? Vou varrendo tudo Vocês conseguem ver Ó Como o pó Já matificou Minha pele aqui Ó E já tá bem sequinha Então Meu povo Tem que ter esse passo Tá certo? Eu sei que a gente Tem base No mercado Que diz Que dá pra usar Sem pó Mas eu não confio Eu sempre passo Um pozinho Nem que seja Um pouquinho Só pra dar uma Meu nome é Tamires O pó Ângela Eu não consegui ler Ó Essa pergunta Da Tamires Tu tá aí? Meu nome é Tamires Tô Tô sim Meu nome é Tamires O pó compacto Junto O translúcido Dá um resultado melhor Na durabilidade da pele É uma pergunta A durabilidade da pele Tamires Tem gente que faz isso Que usa tanto o pó compacto Como o translúcido Junto Eu não sou muito fã Na verdade Eu acho que eu só tenho Um pó compacto Porque eu não gosto muito Mas é pessoal Não é uma regra Tá certo? Eu gosto só do pó translúcido Na minha pele Mas você experimenta Você tem que conhecer também A sua pele Pra saber o que é que vai funcionar melhor O pó compacto em mim Não funciona legal Só o pó translúcido Tá certo? Respondido? Gente, ó Passei em toda a pele Ó Tá bem sequinha Bem sequinha Nem parece que eu passei base agora Ó Com o pincelzinho pequeno Eu vou varrer esse pozinho Que eu tinha concentrado aqui Que a gente não pode deixar Resquício de pó translúcido na pele A gente tem sempre que varrer Porque o pó translúcido Ele dá uma estouradinha nas fotos Tá, gente? Então você tem que varrer ele todinho Até aí alguma dúvida? Posso continuar, né? Vamos lá Ó Fiz a minha pele A cobertura total Olha só Vocês estão vendo Que não tá uma pele Rebocada Tá uma pele Ok Que era o nosso A nossa aula de hoje Era uma pele mais Pro dia a dia Amanhã já vai ser Uma pele diferente Certo? Agora eu vou fazer os contornos Só pegar aqui Lorena Eu tava observando Quando você colocou a Pode falar, eu tô ouvindo Você colocou Um triângulo invertido No rosto Sim Por que ele tem que ser Um triângulo invertido, Lorena? Porque a região Que a gente ilumina Ângela É essa região aqui Tem que ser um triângulo invertido Se eu colocar o corretivo Fazendo o formato Só da minha olheira Ela vai dar aquela impressão Do panda Do panda branco Certo? Principalmente na hora da foto Então ele tem que respeitar Esse formatinho aqui Tá certo? Nunca fazer só aqui Tá bom? Beleza Tem pergunta, Lorena Qual a diferença de... Não consegui ler Porque ela é coisa muito rápida Ela sai muito rápida É, não Eu leio pra você Eu leio pra você Qual a diferença de passar o corretivo Antes ou depois da base? Tatiana Girão No resultado final Não tem diferença nenhuma É a mesma coisa Eu gosto de passar Depois Porque eu venho primeiro Com a base E a base Vai me dizer O tanto de corretivo Que eu vou usar Ou se eu vou precisar usar Entendeu? Porque se a minha base Já tiver uma cobertura Ok Que já cobriu Minha olheira Então o corretivo É um passo que eu nem Nem faço Certo? A não ser que eu queira Realmente aquela pele Super elaborada Mas como é uma pele Pro dia Se eu não ver necessidade De corretivo Porque a base Já cobriu Então eu nem uso Tá bom? É até uma dica Pra quem tem bastante Linha de expressão Porque quanto menos produto Menos vai marcar Suas linhas Respondido? Ok? Tem outra pergunta Loli Pois faz aí Ângela Porque elas somem Muito rápido Eu não tô conseguindo E como eu tô no celular Valeu Tati Como eu tô no celular A pergunta não é completa Ela fica três pontinhos Tá tranquilo Eu vou lhe dar essa ajuda Pronto Suela encosta Suela encosta Faz a pergunta Qual o melhor pó Translúcido Branco Ou pó solto Da cor da sua pele Da cor da pele Gente Eu não sou muito fã Do branco Porque eu já passei Como maquiadora Mesmo profissional No início Eu passei muita vergonha Gente Eu já fiz noiva Com pó branco Que nas fotos Ela ficou com isso aqui Estourado Então gente É cruel Então evita Tá? Usa o rosado O nude Tem vários tons Geralmente eu uso Rosado ou nude Mas eu ainda prefiro Os tons nudes Tá bom? E se for pele negra Já usa O pó mais amarelo Ou o mais escuro Tá certo? Mas evita o branco Gente Evita Corre a léguas desse pó Vamos lá pro contorno Pra gente não perder muito tempo Vou usar esse daqui Ele é importado Gente É da Pupa Eu ganhei de um cliente Mas eu não sei aonde vende Tá bom? Ele tem um pouquinho de brilho Mas quando a gente esfuma no rosto Esse brilho nem aparece Ó Pincelzinho Lorena Falando assim Usando a linguagem popular Tu indica de alguma revista Tipo Avon Algum pó Algum blush Que possa ser adquirido Com mais facilidade Gente Na IA Store Ou mesmo das lojas Aqui de Maranguapa Sim Não se liguem em marca Gente É porque eu tô usando O que tá mais próximo De mim aqui Mas não se liguem em marcas Aqui em Maranguapa Em Fortaleza A gente tem lojas Que tem muito Tem uma variedade imensa De contorno De blush É porque esse aqui Era o que tava mais perto de mim Só isso Certo? Mas aí você Só se atenta Pro tom do seu contorno Geralmente eu gosto De usar um tom Que nem é tão quente E nem é tão acinzentado Que geralmente É esse tonzinho aqui Que eu gosto Tá certo? Porque o acinzentado Eu acho que deixa Parecendo uma mancha No seu rosto E o tom mais Meio termo Ele fica uma coisa Mais natural Um sombreado Mais natural Tá bom? Mas não se liguem em marca Gente O mercado nacional Ele tem uma infinidade De produtos excelentes Esse aqui foi só porque Era o que tava mais perto de mim Tá bom? Ó Venho aqui com um pincelzinho Pode ser um pincelzinho De blush Se você não tiver esse Pode ser um assim Ó Que esse é mais fácil De encontrar Esse formatinho Certo? E eu venho aqui Ó Eu começo sempre Na raizinha Do cabelo Nessa região aqui Ó Perto da orelha E vou descendo Em direção A boca Fazendo esse movimento Circular Nada de fazer Só pra lá E pra cá Pra lá E pra cá Porque ele vai Ficar marcado E não é isso Que a gente quer A gente quer Um esfumado Então sempre Vem com esse Movimento Circular Tá ok? Tá dando pra ver Gente? Eu não tô vendo Aqui direito Ó Eu concentro Aqui ó Na raizinha Do cabelo Ó Batidinha E depois Venho ó Trazendo Pra frente Do rosto Fazendo esse Movimento Não venho Trazendo até A boca Tá? Deixa um Espaçozinho Antes da boca Pra você Terminar o seu Contorno Vocês estão vendo Ó Que ele não Fica brilho Quando a gente Esfuma Ele fica Só O contorninho Olha só Vocês estão vendo Aqui ó A diferença De um lado Com o contorno E o outro Sem nada Tá dando Pra ver Tá dando Pra ver Gente? Ó Pega um pouquinho Aqui ó E dou uma Contornadinha Nas minhas Têmporas Lorena Por que Que você faz Esse contorno? Vamos lá Eu gosto De fazer Esse contorno Aqui também Não é obrigatório Pra todo tipo De rosto O contorno Você tem que adequar Ao formato Do seu rosto Eu gosto De fazer Esse contorno Aqui Porque eu acho O meu rosto Largo Essa parte aqui Então pra dar Uma disfarçada Eu também Contorno Essa parte Aqui Tá certo? Se você tem Um rostinho Bem estreitinho Então não tem Necessidade Desse contorno Tudo que eu Contornar No meu rosto É pra Esconder Certo? Ó Vamos pro outro lado Concentro aqui Na raizinha do cabelo E vou Movimento Circular Levando Levando Em direção A boca Mas sem Terminar Perto da boca Vou tirar Aqui o excesso Do pincel Pra esfumar Melhor Ó Vou jogando Pras têmporas E vou Esfumando Aqui Vamos lá Se você tem Uma testa Que é Grande Você pode Também Contornar Pra dar Uma disfarçada Geralmente Eu também Faço isso Tá? Eu sempre Dou uma esfumadinha Aqui ó Na raizinha Do cabelo Pra dar Uma disfarçadinha Na testa Que eu acho Minha testa Inolve Se você tem Uma testa Pequenininha Não faz isso Não precisa Não é porque Eu tô fazendo Aqui Que você vai Fazer também Analise O seu formato De rosto E veja O que é Melhor Pra valorizar Tá certo? Isso aqui Não é regra Pra todo mundo Ó O restinho Que sobra No pincel Eu venho Dando uma Contornadinha Aqui Na papadinha Né gente? Que ninguém merece Mas também É só se você tiver Eu tenho Muito Então Eu dou Uma contornadinha Até aí Ok? Me digam aí Se eu posso Passar pro nariz Posso? Ok Vamos lá Mesmo contorninho Ó Agora eu vou usar Um pincel Desfumar Certo? Desfumar o olho Mesmo contorno Tira o excesso No nariz É só um sombreado Então Tem que ter cuidado Tá bom? Pra não ficar manchado Então vamos lá Deixa eu dar uma dica Pra vocês O nariz A gente tem que fazer Duas linhas retas Certo? É Uma paralela A outra Partindo aqui Do início Até a ponta Retinho Tá bom? Se eu fizer Duas linhas assim Se eu abrir Meu nariz Vai abrir Se eu fizer Duas linhas tortas Meu nariz Vai ficar torto Tá bom? Então é importante Que sejam Duas linhas Retinhas Tem gente Que gosta de fazer A ponta Afinando Tipo assim Certo? Não tá errado Vai deixar O aspecto Do nariz Bem mais fino Mas Não faça Esse sentido Aqui Tá bom? Vamos lá Eu começo Sempre da pontinha Do nariz E vou levando Em direção A sobrancelha Mas se eu tenho Se eu tenho Um nariz bolota Isso aqui é ideal? Do mesmo jeito Que eu tô fazendo aqui Duas linhas Retinhas Aquela Aquela técnica assim Que afunila Na ponta Ela não é errada Só que Eu não sou muito Fã dessa técnica Mas ela não é errada Não Mas o nariz Bolota Você faz As duas Retinhas Ou Afunila Certo? Mas eu prefiro Essa aqui Eu acho que vai valorizar Muito mais E vai deixar mais natural Que é A minha identidade Eu gosto mais Da maquiagem natural Ó Tá dando pra ver Bem direitinho Né gente? Ó As duas linhas Bem retinha Até a sobrancelha Quando eu vou unir aqui Com a sobrancelha É só o restantezinho Que sobra no pincel É um sombreado Bem leve Olha a diferença Do meu nariz Né? Tira o excesso É bom você Sempre ter um lencinho Pra você não ficar Sujando aqui Sua mão Mas bota o lencinho Aqui do lado Que você vai limpando Seus pincéis Ó Agora eu vou Esfumar Esse contorno Eu tô puxando aqui Ó Pra lateral Pra não ficar Muito marcado Ó Não puxa pra frente Tá gente? É pra lateral Ó Pontinho Pode fechar a pontinha Se você achar Que tá Muito marcado Vem com o pincelzinho Vem com o pincelzinho Do pó Sujo de pó Certo? Certo? Ele é esse tom Bem rosado Bem escuro Então Cuidado Tá? Que ele é muito pigmentado Como é que tá escrito? Diz as letras C-H-R-R-R-Y Ó Pincelzinho de blush Eu gosto muito Desse daqui Que é o F37 Da Ruby Rose Mas você pode usar Também o tradicional De blush Tá bom? Eu gosto mais desse Ó Pega um pouquinho Tira o excesso Que ele é muito forte Ó Dá aquele sorrisinho Pra saltar Essa bolinha Do rosto E vem bem Em cima da bolinha Bem de leve Ó E vou Jogando ele Pro contorno Mas prestem atenção Eu não tô Subindo igual Contorno Eu tô jogando ele Pro contorno Pra ele se fundir Certo? Os dois se fundirem E ficar Um esfumado aqui Com degradê Ó Cês tão vendo, né? Ó Olha a diferença De um lado com blush E o outro lado sem blush O bom de fazer um lado E ficar mostrando assim É que você consegue ver A diferença Esquisando aqui, Lorena A pronúncia é cherry Cherry Então pronto É cherry Se ficar muito forte, gente Não se preocupem No final da maquiagem Quando a gente terminar tudo Eu vejo Se tiver forte A gente passa um pouquinho do pó Tá bom? Ó Blush Ele é um pouquinho iluminado Ó Vocês tão vendo Que ele dá um víciozinho E como iluminador Como é uma maquiagem Pro dia Eu vou usar um iluminador Que não é Tão Espelhado Ele é uma coisa mais sutil Que também é da Marissa Ad Também vende Em todas essas lojas Que eu disse pra vocês É a mesma linha Que é o Just Glow É o Bug Bucket Ele é lindo, gente Pincelzinho de iluminador Mas pode ser um pincel De esfumar o olho também Ó Vou vir aqui E venho com ele Bem em cima desse ossinho Aqui que a gente tem Que é o osso zigomático Ó Eu aplico Eu não sei se vocês vão conseguir ver direito Mas ó Chegar aqui pertinho Eu aplico ele Com batidinha Bem forte, ó E depois Eu vou esfumando Eu não trago o iluminador Pra frente, tá gente? Ele é daqui Pra trás Tá dando pra ver? Cheguei bem pertinho Pra ver se vocês Conseguem ver direitinho Olha só Ele é bem sutil, ó Eu gosto muito O outro lado Batidinha E depois, ó Esfumo Certo? Pronto É o suficiente Não precisa mais que isso Vou aproveitar aqui Que eu tô com ele, ó Já passo um pouquinho aqui No arco do cupido Que é esse Vzinho aqui Dos lábios Pra dar uma contornadinha E já dá aquela sensação De boca com volume Ó Gente, não é aqui Tá? No bigode É bem no desenho Do lábio Olha aí, ó Certo? E você pode também Fazer com o dedinho, ó Aquela bolinha Na pontinha do nariz Ó Pra dar aquela valorizada E dar aquele ar de nariz mais empinado Mas também não é Uma Um passo obrigatório É só pra quem gosta Eu gosto muito também De iluminar essa região aqui, ó Pegando essa parte Levando pra cima Ó Bem entre os olhos E levando pra cima Eu acho que dá uma valorizada legal aqui também Certo? Tô aproveitando que eu tô com ele aqui na mão Pincelzinho bem pequenininho, ó De acabamento Venho nele E já dou uma iluminadinha aqui No arco da sobrancelha Alguma dúvida? Ainda com ele Dou uma iluminadinha aqui também Bem sutil Eu aproveito que eu tô com ele na mão Já vou fazendo todos os pontinhos Que eu gosto de iluminar Tá certo? Volto com o pincel do blush, ó Sem nada Só o pincel Dou uma esfumadinha em tudo isso aqui Tudo Blush, contorno, iluminador Pra ficar tudo É... Pra se fundir tudo Pra não ficar aquelas divisões De iluminador Blush, contorno É um passozinho que eu gosto de fazer Que dá uma valorizada Pincel do pó Porque eu tô achando esse lado aqui Muito escuro do blush Vou só dar uma apagadinha aqui Quando você quiser amenizar Se achar que o blush tá muito forte Vem com o pincel do pó Certo? E passa assim por cima Que ele dá uma amenizada E pra finalizar a pele Eu volto com a bruma Que ela ajuda a fixar todos esses produtos Que eu usei E tira mais o aspecto de reboco Ela deixa uma pele mais viciosa Tá bom? Que é a bruma da Lamey Gente, eu amo essa bruma E deixa secar natural Terminei aqui Agora a gente vai para os olhos Na parte da pele Gente, já ficou alguma dúvida? Me digam aí Tô tirando aqui, ó Essa marquinha que fica Do corretivo Pra gente começar a fazer os olhos Não, tá ok Obrigada, Denise Então vamos partir para os olhos Os nossos olhos hoje É uma coisa assim Bem simples, tá certo? Ó Eu vou esfumar com um tonzinho de marrom Deixa eu abrir aqui Porque fica dando reflexo da luz Ele é um marronzinho bem natural Bem tom de pele mesmo Só pra gente dar uma corzinha No nosso côncavo A cor dele No Mequeda Mas É da MAC, tá? Essa sombra Eu nem sei se ela ainda vende Porque faz um tempinho Que eu tenho ela E eu gosto muito Pra fazer essa transição Do tom da pálpebra Do tom do Do esfumado Pra pálpebra Deixa eu pegar aqui, ó Pincelzinho de esfumar Pode ser qualquer pincel de esfumar Olha o que você tiver aí, ó Certo? Esse aqui Eu gosto bastante Ele é da Levangir É o Gama 02 Gosto muito dos pincéis da Levangir E indico Ó Eu vou pegar o espelhinho Pra ficar melhor pra mim Vou fazer um esfumado Em todo o olho Tá certo? Tanto na pálpebra móvel Como na fixa Vai ser todo o olho É só pra me dar Um tonzinho de fundo Se você não tiver essa sombra Você pode usar até o contorno O contorno que eu usei aqui Você pode usar como sombra Tranquilo Porque é bem parecido Ó Movimento circular, gente Ó Quando a gente for esfumar o olho Sempre com movimento circular Tá certo? Nada de ficar só pra lá e pra cá Pra lá e pra cá Se você fizer só isso aqui Você não vai esfumar Esfumar é sempre movimento circular Então, ó Pega na ponta do pincel Que o seu movimento vai ficar mais leve Se eu pegar aqui Como se fosse um lápis Eu não consigo abranger muito o olho Meu movimento fica limitado E eu não consigo esfumar Então, ó Pega aqui na ponta do pincel E vem, ó Crescendo o seu esfumado Essa é uma dica que me ajudou muito no início Porque eu queria esfumar aqui Segurando aqui Nunca dava certo Então, ó Vem de leve Segura leve Na ponta do pincel Que você consegue o esfumado perfeito Ó Tá vendo aí? Se você gosta daquele alongado Você pode, ó Dar uma puxadinha aqui pra fora Eu gosto bastante Porque alonga mais o olhar Certo? É só isso É só mesmo um fundinho Mas olha a diferença De um olho Com o tonzinho de marrom E o outro olho sem nada Incrível, né? Do mesmo jeito, ó Prende toda a pálpebra Tá dando pra ver? Depois que eu preenchi toda a pálpebra Aí eu venho Pronto Eu venho esfumando Pega na ponta do pincel E, ó Movimento circular Aí eu venho, ó Crescendo esse esfumado Levando mesmo pro côncavo Quase na sobrancelha Aí se você quiser alongar, ó Você pode Dar uma puxadinha Mas isso é só se você gostar Deixa eu fazer aqui Olhando pra vocês Certo? Essa mesma sombra Eu vou usar aqui na Parte de baixo dos olhos Tá bom? Com o pincelzinho lápis Que também vende Nessas lojas que eu falei E venho aqui, ó Na raizinha dos cílios Só pra dar um tonzinho Lembrando Que você pode usar o contorno Pra fazer isso, tá? Se você não tiver essa sombra Ó A diferença do esfumado embaixo E aqui sem nada Gente, vocês querem Que eu cole cílios? Ou só o rímel hoje? Me digam aí Cola ou não cola? Sim Vou colar, gente Todo dia nós vamos Colar cílios Ó Fiz o esfumadinho Certo? E pra não deixar Esse Esse esfumado Tão opaco Você pode vir Com alguma sombrinha Iluminada Por cima dele Eu vou usar Esse daqui, ó Ele é Um bronzer Da MAC Certo? Deixa eu Passar o dedinho aqui Pra vocês verem Ó Tá vendo? Ele é um tonzinho Mais alaranjado E eu vou passar Por cima Desse marrom Pra ele não ficar Sem brilho Porque eu gosto De uma coisa Mais iluminada Ó Pincelzinho De esfumar Mas é bem Sutil, tá gente? Ele não vai aparecer Muito Ficar aqui pertinho Ó A diferença Já dá Uma iluminadinha Você pode fazer isso Com algum iluminador Também Ó Fica um olho Mais iluminado Eu particularmente Prefiro Tá dando pra ver? Tá dando pra ver? Ó Ó a diferença Já tá um olhinho Mais iluminado Na sobrancelha Gente Como eu tenho A micro Geralmente eu não faço nada Eu faço só Dar uma penteadinha Certo? Com a escovinha Mas você pode usar Uma sombra Ou aquelas pomadinhas De sobrancelha Que eu não tô com nenhum aqui Mas tem aquelas pomadinhas Deixa eu ver se tem alguma aqui Ó Tem essa sombra Da MAC Ela não tem mais nome Mas ela é um tonzinho Bem frio Que dá super certo Pra sobrancelha Certo? No meu caso Eu vou usar um lápis Da MAC Que ele é bem antigo Só pra dar uma preenchidinha Aonde ainda ficou Um pouquinho falhado Mas é muito pouco Ó Muito pouquinho E eu sempre passo A escovinha Pra tirar os excessos Certo? Até aí alguma dúvida? Tudo ok Você pode usar aquela Pomadinha Tranquilo Tanto como pode usar Uma sombra Fica a seu critério Gente Sobrancelha é muito pessoal Eu não gosto De sobrancelha marcada Eu gosto dela Totalmente natural Mas tem gente Que adora aquela Sobrancelha mais desenhada Também Não tá errado não Porque hoje a gente Vê muita Coisa no Instagram Falando que é errado Que é certo E eu não sou muito fã Dessas regras não A gente tem que ver O que funciona Pro nosso rosto Que a gente gosta Claro né Com bom senso Certo? Ó A maquiagem Pro dia a dia É essa aqui Tá bom? Agora eu vou incrementar Com os cílios Eu vou colocar Um cílios mais natural Esse aqui também Tem na La Make E ele é baratinho Gente É 10 reais 10 e pouco 10,99 Tá aqui o preço Ele é bem baratinho Ótimo pro dia a dia E super confortável Eu vou usar ele Mais maquiagem Pro dia a dia Não necessita de cílios Você pode só pegar Essa make Passar um rímel E pronto Certo? Quem aí tem medo De colar cílios? Digam aí Quem aí já desistiu De sair Porque não conseguiu Colocar cílios? Quem já borrou a maquiagem Porque quando foi colar O cílio borrou tudo? Ó Uma luta Gente No início Eu desistia Eu desistia Eu não saia mais Eu tenho pavor De cílios É babado Mas eu vou dar Uma dica aqui Bem legal Pra vocês colarem cílios Tá? Mas lembre Cílio é treino Tá certo? Não adianta você Colar uma vez E esquecer Não Tem que colar sempre Pra treinar Ó Primeiro de tudo Você tem que medir Se o cílio Está do tamanho Adequado Ai, tô adorando Os comentários Aqui de vocês É, você tem que ver Se o cílio Tá no tamanho Adequado Certo? O que é que eu faço Pra medir Eu coloco Eu tô com o espelhinho Aqui direto Eu coloco o espelho Aqui embaixo De forma que eu fique Olhando pra baixo Certo? Então aqui Eu vou ficar olhando Aqui pra cá Vocês vão ver Só eu falando Eu tô olhando Aqui pra baixo Então eu vou colocar Meu cílio por cima Certo? E vou ver Aonde que tá Sobrando A pontinha Tá bom? Ó Vocês estão vendo Que ele tá caindo Muito aqui fora, né? Essa pontinha Que tá sobrando É a pontinha Que eu vou cortar Tá bom? Porque quando ela Sobra muito Pra fora O seu olhar Ele dá uma caída E não é isso Que a gente quer A gente quer o olhar Levantado Então a pontinha Que sobra É a pontinha Que eu vou cortar Ficou claro isso, né? Aí você escolhe Se você quer cortar Da parte de dentro Ou da parte de fora Esse aqui eu vou cortar Da parte de dentro Porque ele não é tão grande Então eu consigo Deixar a parte de fora dele Tranquilo Porque tem uns Que a parte de fora É bem longo Daqueles bem Bem longos Aí eu corto a parte de fora Que eu não gosto muito Ó, cortei Agora eu vou medir de novo Olha aí, ó Perfeito Ele já deu uma levantada No meu olhar Vou colocar a cola Tá bom? A cola que eu vou usar É a cola duo Eu comprei na Lamey Que ela é muito boa Ela é carinha, tá, gente? Mas compensa muito Porque Já faz um tempinho Que eu tô com ela Um tempinho mesmo E ela ainda tá aqui, ó Nem na metade Ó Eu aplico a cola Bem na basezinha Do cílio Tá dando pra ver? Certo? E deixo o meu cílio Secando Vou deixar aqui ele secando Porque eu não posso colar Agora Tenho que esperar a cola Dar uma secadinha Alguns segundos Enquanto isso, ó Vou pegando o outro cílio E vou cortar também A mesma medida Que eu cortei do outro Gente, a nossa aula tá clara Vocês tão conseguindo entender Me digam aí, tá? Ó Vou colocar a cola Tenham também aí O auxílio de uma pinça Tá bom? Principalmente se você tiver Extensão de unha Porque Ai, graças a Deus Vocês tão entendendo tudo Quem tem extensão Assim como eu Inclusive Tem que fazer a manutenção Atrapalha bastante Na hora de colar o cílio Então sempre tem uma pinça Que vai auxiliar Tá certo? Vamos lá Quero ver vocês Tudo de no último dia Tudo de cílio colado Aqui comigo Ó Vamos lá Se liga na dica Tô com o espelho aqui Do mesmo jeito Olhando pra baixo Olhando pra baixo Tá, gente Se eu vier com o cílio Colando aqui direto Eu não vou conseguir Eu tenho que ter um espelho Que eu fique olhando pra baixo Que eu vou conseguir ver Aonde eu tô colando Meu cílio Tá certo? Vamos lá Ó Tô com o espelho aqui Vou olhar pra baixo E vou grudar O meio do cílio O centro Ó Eu já grudei O centro do cílio Quando eu encosto Ele já fica Porque a cola Já tá no No tempinho certo De você colar Tá certo? Grudei aqui Agora eu vou ajeitar As laterais Tá bom? Ó Grudei uma lateral Tá dando pra ver, gente? Do jeito Nessa posição que eu tô Ó Vou empurrando ele Pra ele fixar bem Na sua pele Na pálpebra Na raizinha Dos seus cílios Tá bom? Cuidado pra não colar Muito em cima Porque você vai conseguir Ver as duas camadas Assim, ó De cílios E com o auxílio Da pinça Eu vou grudar Essa parte aqui De dentro Porque eu não consigo Por causa da unha Não consigo com a mão Por causa da unha grande Então eu venho Com a pinça E empurro Pronto Já colei Olha só Importante informar Que será emitido Certificado Gente, vocês vão sair Certificadas Olha que massa Ó Depois que ele tá grudado Eu vou só Empurrando ele Pra ele fixar melhor Mas não tem erro Olha aí a diferença Esse cílio Ele é super natural Mas olha a diferença Que dá de um olho Pro outro Vamos colar o próximo Do mesmo jeito Tá bom, gente? Testem essa técnica Tá certo? Que eu tenho certeza Que vocês vão conseguir Vamos lá Do mesmo jeito Olhando pra baixo Venho por cima E colo o meio Ui De novo Colei o meio Ó Agora eu vou ajeitar As laterais Gruda E aqui E aqui O cantinho Venho com a pinça E vou Empurrando O cílio Pra ele grudar Bastante Na ferro Pode empurrar Com o dedinho Mesmo Certo? Enquanto o cílio Tá secando É o tempo Que eu vou passando Batom Não passem rímel Agora Porque a cola Ainda tá molezinha Tá bom? Tá bom? Até aí, gente Alguma dúvida Me digam aí Por favor Ó Essa cola Ela tá branquinha ainda Porque ela tá mole Mas quando ela seca Ela fica totalmente transparente E essa aqui Ela fica mesmo Transparente Tá, gente? Porque aquela cola Da Kiss Ela diz que fica transparente Mas eu ainda vejo O brilho dela Então eu sempre venho Com o delineador por cima Essa aqui não precisa Como batom Eu vou usar Um nude Como é pro dia Mas batom É muito pessoal Você pode usar um gloss Olha só É um tonzinho de nude Eu vou tirar aqui Com a espátula Lorena Por que que tu tá tirando Com a espátula? É porque é assim, gente Esse batom Geralmente Eu uso em cliente Então tudo que eu uso Em cliente Eu não posso vir Diretamente na minha boca E usar Por causa da biossegurança Né, gente? Então eu sempre tiro Um pedacinho Com a espátula E venho com o pincel Pra não ter que tá Melando o pincel No batom E na boca da cliente No batom E na boca da cliente Então eu sempre venho Com a espátula Ó, pego um pouquinho Aqui E venho Vou fazer aqui o contorninho Vocês querem saber a cor Qual é a cor desse batom, Lorena? Eu esqueci de dizer Gente, ele é um nude Muito bonito Geralmente eu uso em noiva Ele é o Velvet Teddy Da MAC, tá? Tem loja online da MAC Só que demora a chegar Demora assim uns 15 dias Velvet Teddy, Ângela O Teddy é com T-E-D-D-Y Ele é um tom de nude Que ele não é rosado É um nude mesmo Eu gosto bastante E ele é mate Tá, gente? Olha só Como é lindo Se você quiser botar um gloss Pode botar, tá? Você pode deixar ele mate Como você pode botar um gloss Se você for usar máscara É interessante que você não use gloss Mas eu vou colocar aqui Porque eu gosto E dá um volume nos lábios Que é o que eu mais gosto Esse gloss aqui Ele é da Vivai Na cor 04 Ele é um rosadinho Mas você pode usar qualquer gloss, tá? Não tem essa, não Ó, só pra dar um brilhinho mesmo Certo? Agora a gente vai para o rímel Vou usar esse aqui Que é da Lacre 21 Vem de Nala Make Eu gosto muito dos aplicadores assim, ó Pequenininhos, tá? Eu não gosto do aplicador grandão Porque meu cílio Ele é muito pequenininho E o aplicador grande Ele não alcança Certo? Ó, como eu estou de cílios O rímel Eu vou passar só pra encostar O meu cílio no cílio postiço Eu boto até aqui Meu dedo Pra servir de base Certo? Eu não preciso passar o rímel Até a ponta do cílio postiço Não Ele é só pra grudar O meu cílio no cílio postiço Deixa eu ver aqui Por baixo Que fica melhor Tá dando pra ver? Aí aproveita Já passa Já passa aqui embaixo também Se você borrar Não limpa agora, tá? Espera secar o rímel E depois você vem com Um algodãozinho seco Ou um cotonete seco E passa que ele varre O pozinho que fica Só espera sacar Não Não limpa agora Certo? Ó, a colinha já tá secando Tá ficando transparente Mas se você não tiver paciência de esperar Você pode vir, ó Com o delineador E passar por cima Só pra cobrir a cola Tá vendo? Tá dando pra ver? Ó, já cobriu Tá dando pra ver, gente? Aí eu tô tampando com o espelho Pronto, ó Cobriu Certo? E você pode finalizar Sua pele Com mais um pouquinho De bruma Pra fixar E espera secar E é isso, minha gente Uma maquiagem bem pro dia Bem clean, tá? Se você não quiser usar base Pra fazer essa make Você pode usar um protetor solar Com cor também Eu indico muito aquele da Latica Eu gosto demais Porque ele tem uma cobertura bem bonita Um acabamento bem bonito Eu não sei se vocês conhecem Ele deve conhecer, gente Que é muito famoso É... E é isso Aí você adapta aí Pro seu dia a dia Pro que você gosta E não tem mistério Bem simples, ó Iluminadinha Se você achar que o blush Tá muito forte Você pode diminuir E tudo você pode diminuir Você adequa a sua realidade E ao seu gosto Mas essa é a make Que eu uso no dia a dia Até no trabalho Tá certo? E fica aí a dica Tá bom? E amanhã Eu espero vocês Vai ser outra técnica Tá bom? Uma coisa mais elaborada E no outro dia também Do mesmo jeito Outra técnica E quando for no último dia Na sexta-feira A gente vai recapitular E fazer um aulão Bem conversado Pra tirar bastante dúvidas Gostou, Lisandra? Ficou lindo, né? Pois façam essa make Tredem também Tá certo? E vocês me digam Depois como foi que ficou Vocês podem anotar Meu Instagram Que é Loli Abreu Tá bom? L-O-L-Y Abreu E me mandar foto lá No direct Pra eu ver A maquiagem de vocês Ou então me marca Pra eu repostar Tá bom? Ai, me segue Me marquem Pra eu repostar Tá certo? Obrigada, Maisa Ai, amei A gente tá com vocês aqui Viu? Pois então O nosso encontro amanhã Tá marcada Na mesma hora Tá certo? E eu espero vocês também Não percam não Que amanhã já vai ser Outra técnica Oi Oi, pode falar Foi ótimo Foi muito bom Esse primeiro momento Eu amei Oi Tô falando Tô falando Pode falar Oi, tá me ouvindo? Tô sim Tô sim Pronto Foi muito bom Esse primeiro momento E assim É importante A participação De mais pessoas Se vocês souberem De pessoas que se inscreveram E não entraram no grupo Na oficina Chama Convida Diz que vale a pena Realmente Um curso da Lorena Em média Assim, Lorena É o quê? Uns 80, 100 reais A execução É nessa faixa E a gente tá oferecendo aqui Gratuitamente Eu acho que é um curso Que realmente vale a pena E a maquiagem Ela não é só Pra os eventos Né? Como a Lorena colocou Isso É como a Lorena colocou É pra você se sentir bem Não importa se você vai sair Se você vai ficar em casa Oi, Ângela Ângela Acho que caiu Então pronto Concluímos, Lorena Primeiro dia Concluímos, gente Não esqueçam que amanhã Já é outra técnica Então é interessante Vocês participarem De todas as aulas Tá certo? Concluímos então Primeiro dia, não é isso? Sim Eu só gostaria de reforçar O pessoal Colocar o nome no chat Pra poder receber o certificado Certinho por e-mail, ok? Gente, não esqueçam, tá? Isso é muito importante Que vocês vão ser certificadas, tá? Então coloquem o nomezinho Lá completo Bem direitinho Tá bom? E até amanhã Amanhã tem mais Eu vou encerrar aqui a gravação Show Eu vou encerrar aqui a gravação Eu vou encerrar aqui a gravação Eu vou encerrar aqui a gravação